... intercalada com ramos de árvores para o processo de ganho. Em Castanho e do Vento, segundo o trabalho de Mariana Rodrigues, foram detectados carvões de sobranos, azenheiras, carvaios, zíngulos e esterdas. As árvores que cresciam neste território foram selecionadas e trazidas para o local e misturadas com o solo, o substrato, a terra e o xisto. E estas paredes estariam em permanente decadência, acabando por ruir, por exemplo, lançar pelo chão, da terra para a terra. Os monstros que têm aqui o Vento, como organismo ou organismos, integram partes de outros organismos que viveram e partilharam em ritmos diferentes. Coisas fragmentadas, animais e outros seres com dinâmicas próprias, com fragmentos de vidas latentes. O território entrelaça-se com os muros, o mundo caro neles, e com organismos que contêm e seguem outras vidas e diferentes ritmos de vidas, eles resistem e sobrevivem à vida humana. O território está com os muros, com a mesma intensidade onde os muros estão no território, coisas que estão impestas no mundo que é simultaneamente traduzido e gerado por eles. Os ossos de animais, a laje gravada, a cerâmica e os elementos de lindos margóis e granito, como os muros, sendo os próprios muros, de grata, transferível e produzível, são e foram as condições de uma arquitetura viva. As paredes são atravessadas pelo mundo e também atravessam no movimento tecnológico. A arquitetura que a gente tem é vivido é uma arquitetura viva e está em movimento. E é um organismo que o nos sobreviverá. E para concluir, a pré-história parece situar-se agora na fronteira entre o orgânico e o orgânico. E, mas continua até no parismo. Eu estudo uma pré-história através do movimento das relações entre seres e coisas, em articulação com a compreensão dos processos históricos. Precisamos de uma vantagem a outra. Os problemas já não são os mesmos. Nós já não somos os mesmos. São necessárias outras perguntas, levantadas entre campos disciplinares, condição do próprio processo de conhecimento. Que relação, mas que rede das relações nos sustentam, a nós e a análise? Para estudar o ser humano, é preciso alargares, abraçares nos nossos timidos. E pergunto, qual a condição da própria arqueologia, atendendo à situação de vidro de relações? A realidade não é totalizável, assim como o sujeito e o que nós somos tão todo, condição da própria subjetividade, condição do próprio ser humano. Obrigado. Obrigado.